A gente é um estádio Mané Garrincha, na cidade de Brasília. Para alguns, esse estádio seria um elefante branco, já que Brasília não tem nenhum time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse foi um estádio da Copa. A arquitetura é inspirada na Grécia Antiga. A arquitetura é inspirada na Grécia Antiga.